E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida seriezinha gostosa de Caravan e Ben Voltamos aqui na cidadezinha onde a gente decidiu não atacar os carniçais, não vamos atacar os carniçais, tá? Não vamos atacar os carniçais, que eu tenho certeza que eu não vou aguentar o tranco Então a gente vai ter que escolher uma rota, né? A gente tem aqui no caso itens de luxo e matéria-prima, majoritariamente Pra gente vender, então a gente tem que ir pro lugar que matéria-prima ou joias seja algo bom de se vender No caso, eu acho que seria aqui, né? Porque, de fato, vim pra cá, por exemplo, olha isso, não tem nada aqui, né? E aqui não tem guilda, aqui tem guilda, por favor fala que não tem guilda, não tem nada Não tem guilda, não, não tem Existem cidades que não tem mercador, olha isso, é uma coisa importante de se observar Enfim, a gente pode... não sei, cara Nossa, aqui é muito caro Aqui é muito caro E a matéria-prima também é cara E os tecidos são baratos Tecidos, inclusive, eu posso vender a um preço bom em alguns lugares aqui, né? Tipo aqui Tá, então eu vou fazer o seguinte, meus caros amigos Eu vou vir pra cá Aí vocês perguntam, cara, você vai passar direto naquelas cidades lá? Sim, eu vou, tá? Inclusive, meu consumo de água é muito pequeno Então, tipo, eu não preciso ficar parando toda hora pra abastecer e coisa do tipo, né? Eu posso seguir direto Mano, inclusive, essa cidade que eu já passei Eu não vou parar nela, não Vou continuar minha viagem A gente vai passar por outra cidade Aquela outra cidade, inclusive, tem uma missão Aí a missão talvez eu pegue Mas, enfim Olha, o consumo de água é muito... Aí a gente é como se estivesse num carro 1.0, entende? É pequeno, não cabe nada Mas carinha Não é porra nenhuma Tá, ok Tem alguma coisa aqui? Ah, não tem missão, não Só tem um mercador mesmo Vamos dar uma olhada, tá? Comida aqui é muito caro Tá, os preços aqui também são bem... Fudido, né? Mas, enfim A gente não vai parar aqui A gente vai vir pra Cana Que é uma cidade, inclusive, que tá na extremidade, né? Enfim Acho que vai ser a boa opção Eu tenho que... Ah, é verdade Eu poderia ter olhado Se aqui tinha guilda Não, não tem Que tem? Tá, também não tem Nossa, velho São poucos lugares que tem guilda Pra mim evoluir Você encontra uma caravana de escravos O líder da caravana pergunta Se você quer comprar um escravo Olha, tem como eu comprar Mas eu vou libertar ele Então eu vou conseguir mais um auxiliar Maravilha Isso é bom Porque eu vou ter mais poder pra luta Ou não? Acho que sim, não Ah, ele não Ele é só um auxiliar mesmo Não serve como herói Mas o que que ele me auxilia? Não sei Temos um auxiliar Eu não lembro Então a gente dá uma olhada Alguma coisa ele serve Pra carregar item Ele não serve, não Mas até agora, não Tá, deixa eu vir aqui, então Vou repor minha água, né? E agora sim, moleque Agora vem a hora A hora mais esperada A hora de vender as bodega Não é mesmo? E em troca a gente vai comprar roupa Porque roupa e ferramenta aqui é barato Né? Bem barato O resto é tudo muito caro Mas enfim Vamos fazer Dinheiro Eita, olha pra você ver O cara não tem dinheiro suficiente Pra me pagar tudo Eita, parça Então me dá essa pele de volta Não vou dar nada de graça não, parça Não, mentira Ah, vou perder o que? Vou perder Dez Não, vou perder muito pouco de grana Perder muito pouco de grana Ah não, tá bom, vai Eu aceito Fica com o troco O famoso Fica com o troco, né? Saudações viajante Minha esposa e eu Fomos atacados por bandidos Em nossa viagem a Chaua e Kana A Kana, né? Durante a luta nos separamos Você pode Contra ela assim, ok A gente tenta, meu parça A gente tenta Tá, então deixa eu dar Minhas missões aqui, ó Ah, eu tenho que pegar relíquia Noiva desaparecida Viajar para Zafar E encontrar a mulher de Mankrim, né? Entre eles Tá, ok Deixa eu dar uma olhada aqui Entre E Chaba Onde que é Chaba? Aqui, ó E Kana Então ela tá justamente aqui, né? E viajar para Zafar Zafar é aqui Só que eu vou ter que enfrentar Ah Então essa missão aqui A noiva desaparecida Com certeza tá relacionada Com aqueles carnicais Que tão lá Eu vou ter que matar eles Ok Ok, vamos voltar então Pra outra cidadezinha lá Que com certeza A esposa deve estar no caminho Vai acontecer algum evento Aí, ó Achou Mas ele esteja aqui Saudações, viajante Eu sou um mercador de sal Você ter interesse nas minhas Mas vamos ver, mano Tá, tá Tá meio caro, né? Tá, tá Tá meio caro Você é um comerciante de sal Mas puta que pariu Viu, mano? Você tá vendendo A uns preços Bem Bem salgado, né? I'm sorry Mas não Foi mal Não tem interesse Opa A beira desse estado Você percebe Um sem fim de cadáveres Eita, pô Examinando Com mais cuidado Percebe que um deles É de uma mulher Que bate com a descrição Dada a você Por marquinha Eita, cuzão Tá Vou ter que continuar Minha viagem Vou ter que terminar Minha viagem E depois voltar De novo Ah Tá Chegamos aqui O tecido aqui é caro Não, é normal Então não vou vender Porra nenhuma Tem alguma coisa barata Aqui? Não, não tem Vamos voltar pra cana Pra concluir a missão Né? Tamo com 787 grana A gente já tá começando Eu não sei quanto É muito dinheiro Nesse jogo, né Como eu tô no começo Apareceu algum carinha Ali na No mapa E agora tá começando Tempestade Descansar até Tempestade Não pode Não, eu vou descansar A gente tem água pra isso Tá, beleza Eu não quero perder nada Eu já não tenho muita coisa Né? Que essa porra aqui Eu não sei Que não Enfim A gente vai continuar Sua querida viagem Para cana E pelo jeito Realmente não tem Nada muito aqui Virando os pilares Não tem mais Nenhuma outra cidade Por aqui, né? Beleza E aí, meus jovens Chegamos E não boas notícias Pra você Encontrei sua esposa Meus piores medos Se concretizaram Viajante Aqui está sua paga Como pro demitido Agora deixe-me Comer a dor Por favor Ó, ganhei bastante dinheiro Bastante XP Maravilha Vou reabastecer Encheu o tanque, né? Valeu a pena até E... Aonde tem guilda? Preciso de um lugar Que tenha guilda Inclusive aqui tem a missão Tá cheio de missão Por aqui, véi Tá lotado de missão Aqui tem guilda Aqui tem guilda Tá, então A gente pode ir pra sanar Por exemplo, né? Inclusive sanar Tecido é caro Aqui também, né? Inclusive aqui Comida é muito barato A gente pode vender comida Por um preço Bom Aqui, ó Mas aqui tem muita coisa barata Olha isso aqui, véi Especiaria principalmente, né? Que dá pra me vender Por um preço muito bom Em alguns lugares por aqui Aqui tem Nossa, isso É, eu vou vir pra sanar Sanar vai ser um bom lugar Pra gente ir Então, partiu, moleque Partiu A gente vai comprar uns bagulho Eu vou encontrar com um cara da guilda Vou tentar recuperar minha vida Eita Na margem da estrada Você vê um pequeno grupo de pessoas Ao aproximar-se dele Percebe que todos Parecem sofrer diversos ferimentos Vou tentar ajudar Você Conseguiu Os ferimentos estão sob controle E o grupo está sentindo muito melhor O líder dirige a você E oferece 50 de track Olha uma maravilha O que é isso aqui que apareceu? Ai, não, não Mas enfim Vamos continuar Ganhamos 40, né? De graça, assim? Ecus, não Estamos quase com mil Quase com mil de grana Maravilha Eu tô sentindo que é muito fácil Você perder dinheiro nesse jogo Tá ligado? Tipo, perder tudo E você ficar quebrado Eu tô sentindo isso Eu não sei porquê Mas eu acho que isso vai acontecer alguma hora Tipo, aparecer algum bandido Alguma coisa E roubar tudo Eu tô sentindo Até o momento não foi muito difícil Você conseguir dinheiro, né? E não parece ser extremamente difícil Conseguir dinheiro De verdade Vou pôr minhas aguinhas aqui Ah, aqui eu vou aceitar Curar minhas feridas, né? Sim, isso pode ser bom Tá, vamos continuar pra sanar Porque aqui na cidade Aqui não tem nada que presta, velho Tudo muito caro Inclusive, eu acho que eu vou subir pra Haran depois Porque aqui eu posso comprar muita coisa barata Chegamos Tem um cidadão aqui Você encontrou? Não, não Eu sei onde ela tá Mas eu não encontrei ainda, não Sim, por favor Vamos dar uma olhada Não, primeiramente Antes de comercializar com o cara Eu vou falar aqui Com esse carinha Pra me dar um up Up Nível 2 Exato Inclusive, pra me subir de nível Deixa eu ver Ah Falta 40 de XP Vai, um pouco Inclusive, dá pra me contratar Um herói Né? Só que eu não vou contratar agora, não Vou juntar dinheiro Ou então É, ele não vende camelo Tem uns mercadores aqui, né? Mercenários Acho que o mercenário seria muito bom pra batalha, né? E de fato Ele parece ser muito bom batalha Hum Tá, mas eu não vou Não vou comprar nada, não Esperar ter um pouco mais de grana Ficar mais suave Ter mais certeza das coisas Tá, dá pra gente vender roupa Mas, é, o preço não é muito agradável, não Mas eu vou vender Porque aqui a gente pode comprar algumas coisas Por um preço bem bom Por exemplo, especiaria, velho Especiaria aqui é extremamente barata Não, mentira Não, mentira Não é não Tô boiando É joia que é extremamente barata A gente compra joias Beleza Recebo uma grana Agora o super A rarancinha Especiaria é barata Não é extremamente barata Mas é barata Enfim Vamos vir pra cá Inclusive, mercadorias de hoje são caras Beleza A gente vai lá Compra especiaria Enche a caçamba É do lado também, né? Muito perto dessas cidades aqui Mano, esse cara anda rápido pra caralho, né? Porque se você for ver Em alguns dias A gente andou a porra da Arábia inteira aqui Puta que pariu Tá Tem um monte de item de luxo Mas é muito caro Aqui É, especiarias Especiarias seria o que compensa comprar Daria pra me comprar umas joias Mas Sei lá Água é muito caro Só que a água não compensa Porque o valor agregado da água é muito baixo É muito baixo Vou vir aqui pra Nagirana Porque ali, se não me engano Vende comida É um preço muito baixo, né? E água também Não, água é caro Especiarias também são baratos? Beleza Especiaria é matéria-prima, na verdade Hello, my little friend Tá Então a gente pode pegar especiarias Por favor Me dê especiarias Tá As mercadorias não são tão caras Tá Ok Então eu vou ter que Ter que dar uma olhada aqui Pra ver o que compensa Eu acho que compensa mesmo A gente comprar especiaria E eu acho que a pimenta vai valer a pena Beleza Vamos encher o tanque da água Que não me tira Acho que a água aqui é cara, não é? Sim, é muito caro Então Continuemos a viagem Não vamos parar por aqui Água aqui é barato, né? Sim Partiu Aqui na E-Bab Menos que é carro 1.0 Menos que é CG Opa Apareceu alguma coisa aqui Tem que ficar esperto, mano Parece os negocinhos do mapa Que é bom de ver O que você acreditava ser água tremulizando de longe Acabou por ser um baú de tesouro brilhante Alguma caravana deve ter perdido Já que não está vazio Olha, maravilha Ganhei 50 de drac É, velho Tem que ficar ligeiro ali Aparece várias coisinhas Interessantes Eita Apareceu de novo Mais coisa Um dos seus animais Está abatido Eita E atrasando a caravana O que você deve fazer? Descansar para restaurar a força Seguir adiante mesmo assim Tá, eu vou descansar, mano Nossa, maluco Tá de boa Não posso perder esse dromedar, não É a única coisa que eu tenho Ele e esse escravo Que não é mais escravo, né? Eu não sei Não sei Não sei como é que... Como é que o meu cara trata ele, né? Considera ele o quê? Enfim Chegamos aqui na cidadezinha O bom é que os serviços da cidade Trabalham 24 horas por dia, né? Isso é supimpa, moleque Então aqui a gente tem um monte de coisa Os preços aqui são tudo normais, né? De muitas águas É a pior cidade para comércio Sério Tudo normal? Eu vou vir aqui Porque aqui tem missão para fazer Tá? Então eu já vou pegar a missão Tem outra cidadezinha aqui que tem missão também Eu acho que eu já vou pegar a missão As missões são muito... As recompensas delas são muito boas, velho Então eu vou pegar as missões E depois eu vou partir para aquela outra cidade lá Para tentar enfrentar o Carnissal, velho Agora realmente eu não sei se vai dar Vamos ver Enfim, vamos ver a missão O líder da calavana Por favor, me ajude Se meu marido foi assassinado E seu assassino já sabe quem que é, né? Sama Sama é o de card Sei lá Ainda é livre Apesar de todas as evidências Por favor, punam Como paga Entregarei a você toda a minha fortuna Falou em fortuna É nóis, mano Olha lá Você gostaria de... Ó, lógico Vamos ver o que você tem Porra nenhuma de bom, né? Mas eu vende comida de barato, né? Mas eu não posso vender nada Os meus negócios têm valor agregado maior Do que apenas comida Ah, tem dois mercadores Olha só, mano Olha só, moleque Temos itens bons aqui Para comprar para a gente Inclusive, meu cara nível 2 Eu acho que ele tem espaço para 2 Não tem? Não tem, não Só um artefato Inclusive Cara, na verdade Talvez compense Se eu tivesse espaço, mano Pena que eu não tenho espaço Mas Se eu tivesse espaço no inventário Eu pegava um artefato, velho Tá, deixa eu ver Onde que esse Samel Não sei o que lá Mora Em Card Onde que é Card, velho? Nossa Fica lá na puta Pariu Tá Um dia eu vou lá Um dia Um dia Meu amigo Tá longe pra caralho Eu tenho que vir aqui em Zafari Enfrentar o Carniçal ainda Prioridade Ah Deu pra clicar? Opa, achamos um dromedário Nossa, isso deve pegar Beleza Você viu um dromedário soletário No deserto Embora ele pode transportar bolsa Parece que não pertence a ninguém Sim, vamos ficar com ele Óbvio Agora a gente tem espaço pra coisa pra caralho Só que o consumo de água Aumenta E a velocidade média Até aumentou também Na verdade o consumo de água Não aumentou E a velocidade média Aumentou Maravilha Ó Perfeito 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 É porque agora eu acho que tem um dromedário pro carinha andar Então até a Zilva Aumenta Não sei Enfim Chegamos aqui Bonitinho Vou ver com a minha aguinha Líder da caravana Eu, Life Um dos maiores mercadores de especiarias em toda a Arábia do Sul Tenho uma tarefa urgente pra você Preciso transportar especiarias o mais rápido possível para Botros Mercador em Marib Você pode me ajudar? Lógico Não, velho Tranquilão Tô numa boa Curtindo batidão Em brutos, tá? Ok Você teria algum interesse em alguns dos meus artigos de qualidade? Vamos ver o que você tem aí pra mim, né, mano? Olha aqui Tem muita coisa barata, velho Muita coisa barata Acho que rola comprar uns diamantes Umas paradas assim, né? De valor agregado alto Tá ligado, né, parceiro? Especiaria também é barata aqui Beleza Matéria-prima também Cara, tem muita coisa barata aqui, hein? Meu jovem Tá Meio que lotou, né? Ok Então vai dar pra mim pegar essa aqui Dois dromedários Mas enfim, né? As coisas enchem Beleza Tá ótimo Então agora a gente vai enfrentar Tentar enfrentar os carnissais Vai dar certo ou não? Eu não sei Tá Vou ser bem sincero Não Passo a fucking menor ID Moleque Ah, eu ativei o bagulho Hum Ok Ativei a habilidade até assim, sabe? Vamos lá Zafar Enfrentar carnissal Ah, eu tenho que dar um jeito, mano Se não der Aí eu vou esperar eu pegar nível 3 Aí eu vou na guilda Melhoro E depois eu vim aqui Ou então eu compro um mercenário Mas eu não tô querendo fazer isso agora, não O consumo de água até diminuiu, mano Tá, vamos atacar os carnissais Então o carnissal Olha, o carnissal é nível 3, mano Ele é nível 3 e tem um ataque Fudido, cara Caralho Ele é bem mais forte do que eu Mas vamos lá Vamos tentar Né? Seu herói tem iniciativa Maravilha Então eu começo Ok Então, olha pra você ver Eu tenho que pegar basicamente A minha parte mais fraca, né? Que no caso seria essa aqui Mas na verdade a gente tem isso aqui também Né? Tá, mas eu vou pegar isso aqui Que é o maior número, né? Eu vou ganhar mais vantagem, inclusive Tá, ok Então agora a gente vai tentar Reduzir os danos aqui Ou a gente pode aumentar aqui É, eu acho que aqui é mais interessante Porque além de reduzir o dano Que a gente recebe A gente vai aumentar o dano Que a gente vai infligir Beleza Ótimo Ficou bom Ficou bom Então no total a gente vai dar 30 de dano E a gente vai receber 35 Tá É, a gente tá recebendo mais dano A gente vai dizer 40, na verdade Ele deu 10 a mais de dano Tá Tá, ok Vamos lá Vamos ver como é que a gente pode trabalhar Bem, eu acho que a teoria Continua sendo a mesma, né? A coisa continua sendo a mesma Pena que não tem muito que eu Ah, eu posso aumentar aqui, né? Então aqui eu tô recebendo 30 É, aqui eu acho que é a melhor opção Reduz muito o dano que eu vou receber Tá Agora a melhor opção é aqui Hummm Filho da puta Hummm Ele vai me dar um dano desgraçado, véi Hummm Nossa Ai, 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 ai Machucou Caramba Eu só tenho basicamente um local pra me Defender Tá Eu vou tentar dar ofensiva total, mano Pra arrebentar a boca do balão mesmo Porque não tem muito o que fazer não, tá vendo? Se bem que eu acho que ele vai aumentar aqui, ó Vai tentar me matar Hummm Na tora Hummm Hummm Filha da puta Ele vai matar É, eu dei mancada Ó, dá pra me ir no último jogo salvo, tá? Então dá pra me voltar aqui, né? Tá Será que a gente tenta de novo? Eu vou tentar de novo, tá? Vamos lá É difícil, mano Não é fácil não Mas eu acho que dá pra me ganhar dele ali, véi Ou não Não sei, não sei Vamos tentar a sorte aqui Se não der, aí eu vaso E entrego as cartas, né? Entrego as cartinhas Cara Fucking dúvidas É interessante eu pegar os maiores números de início, né? Nossa, ele pegou o menor, véi Ele fez burrada demais, mano Deixa eu ver aqui qual que é a melhor opção Agora a melhor opção é aqui, ó Além de... Com certeza, além de diminuir o dano É um aumento pra caralho aqui que eu vou infligir nele Tá Ah, eu tiro 85 de cada um Ok Nossa, ele me amaldiçoou Não De boa Qual que é o efeito positivo que eu tô? Nada que influencia no combate Infelizmente Tá, então eu posso pegar aqui, por exemplo Vou pegar esse aqui que eu posso colocar em qualquer um E vou colocar aqui E vou rezar pra ele não pegar o de 50, tá? Não pegou Ele pegou de 40 Que também é ruim Mas aí eu já pego de 50 aqui Ai Vai machucar, véi Vai machucar pra caralho, mano Tirei 35 de vida dele É foda, mano Tá Nossa Eu tenho um dado aqui que eu posso selecionar qualquer um de 50 Tá 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 Aí uma grande decisão Uma enorme decisão Acho que é o melhor que eu posso fazer É tacar esse Esse dado aqui, ó Tá, eu vou pegar esse aqui É, ele usou de qualquer um Tá Por mim tudo bem Porque eu ainda tenho dados bons aqui Filha da mãe Foda que esse aqui é defensivo, mano Nossa Tô com muita pouca vida Eu acho que eu vou perder de mim Tá Não posso levar dano, basicamente E eu não tenho muita opção Acho que dá pra fazer os dois morrer Não, acho muito difícil Eu arrancar esse tudo de vida dele É, não dá pra me ganhar, não Muito complicado Muito complicado Acho muito difícil Meu Deus, eu justamente Que eu precisava me defender Filha da puta Por pouquinho, hein, mano Por pouquinho Não deu Não deu É, não dá pra me enfrentar esse cara agora Não dá Não rola Então Eu tenho que entregar Especiarias pro cara lá, né Aqui Beleza, vamos lá Vamos ver se eu ganho um pouquinho de XP Eu evoluo pra nível 3 Eu vou no cara E pegando nível 3 Eu tenho quase certeza que eu consigo É, daqui a esse carnissal ali Filho da mãe Ou então eu contrato mercenário, né Sempre tem essa opção Você se depara com antigas ruínas Durante suas viagens Parecem vazias agora Mas ficou claro que alguém Ou alguma coisa esteve aqui Não muito tempo atrás Um arrepio percorre sua espinha Talvez ainda não tenha ido embora Com cuidado você rodeia os restos A parte plana da areia foi perturbada Oculta entre o vento e o silêncio Você ouve um arrastar de pés Você tem companhia Um carnissal Um fucking carnissal De novo Eu vou perder Eu não consegui ganhar do carnissal Ali atrás é óbvio Que eu não vou conseguir ganhar Desse carnissal aqui, né Bem, bem, óbvio Tá, eu vou pegar os maiores dados aqui No início Infligir dano mesmo O bagulho aqui vai ser infligir dano Até mandar parar Dá pra me reduzir o dano Ah, aqui é interessante, ó Esse aqui, ó Ah, fica ruim pra ele Exato Não foi um turno ruim Foi bom Foi bom Maravilhoso Tá, calma aí Agora que eu posso investir Ou no ataque direto Ou na defesa O que é que ele vai pegar isso aqui Eu acho que ele vai botar aqui Pra neutralizar o meu ataque E o resto tudo Sobra só defesa, velho Não Ele usou defesa Trouxa Muito trouxa Extremamente trouxa, meu amigo Puta que pariu Por que você fez isso, parça? Tá Eu posso infligir 10 a mais de dano nele Tá, esse aqui é melhor Infligir 15 a mais de dano Mentira Acabou Se não eram elas por elas Então eu devia ter colocado aqui Talvez Ok, calma, calma Vamos com calma, tá Vou usar o de 50 Ah Eu tenho que usar esses daqui Que pode colocar em qualquer um, velho Porque senão depois ele me fode Olha, eu poderia dar um ataque fulminante nele aqui, velho Tentar atrocidar ele logo de cara Mas eu acho que não rola não Tudo deu pra mim Tudo deu pra mim Tá Vou investir isso aqui Porque não tem nenhum outro dado dessa cor Eu acho que tem esse, né? Tá aqui, vamos ver o meu dano Tá, dá pra aumentar pra caralho o meu dano Mas ele vai aumentar também o dele Eu vou atacar aqui Ok, ok Foi bom Ah, o que eu vou atacar, meu amigo? Tá, vamos defender aqui Ah Ele ainda está me dando muito dano Então eu posso tacar esse aqui Ah, ele pegou justamente o que eu precisava Filha da puta Mas o pior é que eu não posso colocar nenhum aqui, né? Então eu vou levar muito dano de todo jeito É, eu vou matar e ele vai matar Mas eu acabei Olha, eu ainda derrotei Eu derrotei porque eu ataco primeiro Nossa, que cagada Esse aqui eu consegui matar e o outro eu não consegui, cara Como assim? É muita sorte também, né? Ah, meu auxiliar morreu, vocês viram, né? Meu auxiliar morreu Enfim, vou Repor aqui Vou pagar pra recuperar minha vida E eu vou encerrar a missão Cadê a missão? Eu tenho que entregar pro... Como é que chama o cara? Botros, exatamente Sim Aê, moleque Aí sim Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui É... Conseguimos bastante coisa Conseguimos bastante dinheiro Na verdade, a gente gastou dinheiro pra caralho também A gente tá com uma carga bem valiosa também, né? Depois que a gente vendeu, já conseguiu a fortuna Mas enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like Se você gostou de curtir e compartilhar esse vídeo na página de novo Conhecer muito o canal E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui!